E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui galera, são os joguinhos mais leves que você vai poder rodar dentro do seu Aether SX2 E bom galera, como vocês sabem, o Aether SX2, esse emuladorzinho de Play 2 Que a gente tem atualmente aí para os nossos celulares Roda em muitos celulares e ao mesmo tempo ainda não roda em outros celulares Eu sei que tinha muita gente que acha que, nossa, o Play 2 é bem facinho de emular e tudo mais Mas tem até hoje PCs que não rodam com o melhor emulador que seria o PC SX2, ok? Então celular não seria tão diferente Apesar de ter aí os celulares bem mais potentes que alguns notebooks da época E principalmente notebooks atuais Mas pelo menos galera, alguns celulares ainda não são tão potentes Mas pelo menos a gente vai ter aqui uma listinha de alguns dos jogos que rodam nesses celulares menos potentes Aqui eu tenho um Poco X3 NFC Rodando aqui um Snapdragon 732G Não é um dos melhores Snapdragon aqui para a gente fazer teste de jogos leves Porque ele ainda assim é um Snapdragon bem forte Principalmente no quesito de CPU E esse emulador usa bastante CPU Mas provavelmente ali num Snapdragon 665 Num nível de um Redmi Note 7 Você já deve conseguir rodar esses jogos também dessa listinha A única recomendação que eu venho aqui para vocês fazerem É vir aqui nas configurações do seu aplicativo E desativando aqui as configurações tanto de afinidade do controle E aqui também na ativação de multitrading para ver o 1 Que basicamente galera, essas duas opções podem reduzir um pouquinho do seu desempenho em celulares mais fracos Então desativando essas opções vocês podem ser capazes de rodar esses jogos Fora também galera que para dois desses jogos Como aqui o nosso Resident Evil 4 E aqui o nosso God of War 2 Eu já trouxe uma configuração completa Mostrando ele rodando no nosso Poco X3 NFC E se vocês quiserem ver O vídeo vai estar aqui também na descrição das configurações Começando aqui por ele né galera O nosso Resident Evil 4 Como eu disse, eu já trouxe uma configuração completa Tanto para smartphones fortes Quanto também para smartphones mais fracos Como aqui o nosso Poco X3 NFC E com ele galera, a gente vai ter aqui uma das experiências muito boas Entre os jogos desse emulador Porque basicamente galera, o Resident Evil 4 Roda a maioria do seu tempo ali em 60 FPS Que seria ali os 30 FPS do console e 60 do Vsync E basicamente galera, a gente consegue ter uma experiência bem fluida Utilizando o Resident Evil 4 como base Até mesmo nas partes mais carregadas E com mais NPCs Principalmente no centro da cidade A gente consegue jogar muito suave E eu altamente recomendo você testar o Resident Evil 4 nesse emulador Já aqui um joguinho que mal precisou de configuração A gente está falando do nosso Marvel vs Capcom Que praticamente se você baixar ele E abrir dentro do seu Aether SX2 Basicamente você não vai ter nenhuma perda de performance E como vocês podem ver Marvel vs Capcom é um joguinho mais focado no 2D dos nossos personagens E com isso galera, a gente consegue obviamente Uma performance muito boa Até mesmo em celulares mais fracos Como vocês podem ver aqui O meu está rodando em 60 FPS aqui Full time Mesmo aqui com o nosso mapinha em 3D E os nossos personagens em 2D Que a gente sempre adora, ok? Eu só não vou conseguir ativar um especialzão Assim, boladão Porque eu não tenho aqui a minha barrinha carregada Mas como vocês podem ver galera Está rodando aqui o nosso joguinho numa boa A gente consegue jogar o nosso Marvel vs Capcom Principalmente se você for nostálgico como eu E adorar esse jogo Agora, um outro joguinho que também fez muito sucesso no Play 2 Foi aqui o nosso querido Kingdom Hearts Pelo menos esse daqui é o primeiro Kingdom Hearts Desenvolvido aqui em 2002 mais ou menos Ou alguma coisa assim E basicamente galera, ele roda de boa no nosso emulador Eu aqui deixei ele acelerado um pouquinho Só para passar dessa intro que é extremamente longa Mas assim que a gente entrar na gameplay Eu volto para falar mais um pouquinho E agora sim, já estamos olhando a nossa gameplay Tudo bem que aqui é só um quartinho preto Sem muita coisa para fazer Mas basicamente galera, sem configuração nenhuma E esse jogo está rodando aqui nos seus 30 FPS Os mesmos 30 FPS que rodavam aí no Play 2 original Esse daqui galera, é muito bom E para quem nunca jogou Kingdom Hearts Eu altamente recomendo você começar aqui pelo primeiro Kingdom Hearts Porque esse jogo é sensacional Me fez aqui uma... Me deu uma nostalgiazinha assim Quando a gente veio, né Mas basicamente galera, esse jogo é sensacional Eu altamente recomendo ele para todo mundo que quiser testar E ainda mais que você vai poder jogar em literalmente qualquer celular Com uma porcentagem de frames muito boa Aqui, seja no Snapdragon 730 Seja aí em vários outros celulares Ou qualquer outra coisa do tipo Como vocês podem ver galera Fluir tranquilamente Já que um outro joguinho Que a gente também fez várias configurações para rodar É o nosso God of War Apesar dele ser um joguinho bem leve aí Para rodar em vários celulares God of War ainda vai precisar de algumas configuraçõezinhas Então se você quiser ver as configurações mais a fundo Eu estou deixando o vídeo lá na descrição Para você ver e principalmente galera Fazer as configurações Mas basicamente God of War roda tranquilamente aqui no nosso Poco X3 NFC Tranquilamente não, né Porque ele é meio chatinho de configurar E principalmente galera As suas configurações ainda não pegam 60 FPS estáveis Mas pelo menos a gente consegue pegar ali os nossos 50, 40 FPS Numa estadia bem jogável Dá para você jogar tranquilamente aí Utilizando essas configurações E eu altamente recomendo God of War Não apenas por toda a sua história no mundo dos jogos Mas também a sua história dentro do jogo Que é uma história sensacional Uma das melhores aqui dos God of Wars Que eu já testei E principalmente galera É um jogo delicioso Que vai bater bastante na sua nostalgia E agora galera Um outro joguinho também No estilão do nosso God of War E é claro que a gente está falando Do último jogo da nossa lista Devil May Cry Bom Ele é Ele é praticamente igual ao nosso God of War No quesito de configuração E praticamente todo o resto Ele é um jogo hack and slash e tudo mais Só que galera Ele é um jogo meio chatinho de configurar Como vocês podem ver aqui O meu Poco X3 NFC Não pega lá os seus 60 FPS estáveis a todo momento Ele está pegando ali mais ou menos Uns 50, 55 FPS Em algumas telas ele até pega ali os nossos 60 FPS Mas basicamente galera No geral ele joga um pouquinho em câmera lenta Porque ali está rodando abaixo dos nossos 60 FPS E se a gente tentar fazer alguma configuração Para ele tentar pegar os nossos 60 FPS Aí que o jogo fica ruim mesmo Que eu não sei o que acontece Que qualquer outra configuração que eu faça Fora dessa daqui que eu estou utilizando Que é praticamente sem nenhuma configuração Basicamente o jogo fica horrível de jogar Ele cai para uns 30 FPS E aí sim que fica em câmera lenta Absurdo, ok? Então o que eu recomendo você fazer mesmo É testar esse jogo da maneira que ele está Porque para mim isso daqui ainda está bom Dá para você entender bastante da história aqui De como o Dante mata os demônios e tudo mais E tudo mais que tem na história do Devil May Cry Mas galera, pelo menos isso aqui É uma experiência muito boa do Devil May Cry Em celular mais fraquinho E é um jogo do PS2 que está rodando em um celular fraco Então você pode testar aí Que você não vai se arrepender da história E basicamente galera Esses daqui foram alguns dos jogos Que você vai poder rodar aqui No seu celular mais fraquinho Com o Aether SX2 Alguns são mais fraquinhos que os outros para rodar E principalmente O Marvel vs Capcom é o mais leve dessa lista E que você mais vai ter diversão Pelo menos eu tinha bastante diversão Quando eu jogava lá Quando eu era mais molequinho, né? Mas pelo menos galera Esses daqui são alguns dos jogos Que você vai poder rodar de boas Tanto no seu Poco X3 NFC Até mesmo um Redmi Note 7 Vai conseguir rodar esses jogos Ou até mesmo outros celulares mais fraquinhos, ok? Então eu também recomendo você testar esses jogos E ver aí se roda no seu celular Basicamente é isso, né galera? Esse daqui foi o vídeo do nosso Aether SX2 Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal aqui embaixo também Para mais vídeos como esse e vários outros Comenta Compartilha Adicione esse vídeo para vocês favoritos Liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu e falou Tchau, tchau 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 Tchau